Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Me ajuda aqui a subir esse guarda-sol, por favor Agora faz mais um favor pra mim Você pega o bronzeador ali com a minha amiga? Su, entrega o bronzeador pra ele Cadê ela? Sumiu? Sumiu? Sumiu não, ela tava aqui agora Não sei ainda, eu tô te perguntando, cadê ela? Onde eu vivi, hein? O que você fez com a minha amiga? Ela correu pro mar, não? Não, eu correi Essa é a água Não, ó Ela tá na água Ela não tá Tá? Não, eu escutei ela gritando Aqui não tem terremoto Vai, 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 vai Deixa eu encaixar ele aqui Ah, mais um favorzinho, por favor Você pega o bronzeador ali com a minha amiga? Me ajuda Ai É, Blanca, cadê ela? Gente, cadê a moça? Mas ela não tava falando agora? É boa, também Moça A senhora pode me ajudar aqui, por favor? Ai, me ajuda a subir aqui o guarda-sol Que tá muito pesado, com a mão machucada Ah, faz mais um favor pra mim? Pega um bronzeador que tá com a minha amiga ali Levanta Levanta Você não tava falando com ela? Não, mãe, pegou o bronzeador aqui Gente, o que foi isso? O que você fez com ela? Não, não deu tempo dela conhecer ouviu um grito? Ah, ah, ah Oi, amiga Ei, moça Você me dá uma mãozinha aqui, por favor? Ajuda, ajuda Ai, que bonitinho Ai, me ajuda Mais um favorzinho Você pega o meu bronzeador ali com a minha amiga ali, a Sueli? Tá, tá Cadê minha amiga? 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 Acaba aqui, cadê minha menina? Me ajuda a subir aqui, por favor Ai, deixa eu encaixar aqui Faz mais um favorzinho pra mim É, pega o bronzeador ali com a minha amiga, com a Sueli Su, entrega o meu bronzeador pra eles Oi Ai, que bonitinho Cadê minha amiga? Cadê minha amiga? Cadê a moça? Cadê a moça? Meu Deus do céu Quê? Cadê? Segura aqui Ai, tá difícil Com a mão machucada, ninguém merece, né? Ai, peraí de 250 Obrigada, viu? Ah! Você faz mais um favor? Faz Pega o meu bronzeador com aquela menina ali Aquela minha amiga ali Olha Olha, olha o que aconteceu com ela. O que aconteceu? Revanta. Corre. Revanta. Nossa, cadê ela? Nossa, não sei. Ela acabou aqui agora. O que você fez com ela? Não tem nada, não tem nada. Mas cadê minha amiga? Cadê o bebê? Deve estar lá na água. Acabou de estar lá. Ela acabou na água. Oi. Eu estou aqui. Ei, vem cá.